Música 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 E arranque no peito a tristeza da luz E tem um conselho que deixou Vem, luta pela porta da frente Não deixe que o medo a corrente Se a cor que é mais forte que a briga da gente Vem, não tenha medo sonhar do amor E arranque no peito a tristeza da luz E tem um conselho que deixou Música